Pessoal de YouTube, seja bem o canal do Teixeira YouTube Oficial e hoje vamos vamos resumir o que foi o filme que ouvi o detetive Pikachu, então o detetive Pikachu mas é bom, é sim, é bom e transmite muitas emoções, o detetive Pikachu era um Pikachu que ele andava a resolver o caso do seu parceiro, o chamado Harry, depois encontrou o filho do Harry, eu já não me lembro qual é o nome, mas futuramente vai dar o Harry, então eles tentaram resolver o caso, ao tentar resolver o caso foi chamado o Pokémon Mito, Pokémon Mito é aquele Pokémon que tentou destruir o Harry, o filho daquele moço do negrinho e mais vale não sei o nome dele, se houvesse eu disse o nome dele, mas não sei, então esse filho dele tentou resolver o caso do pai com o Pikachu, no final tudo não passava de uma coincidência em que o Mito queria salvar os Pokémon da humanidade e foi isso que aconteceu, o Mito salvou os Pokémon e a humanidade, fez as duas coisas ao mesmo tempo, não era assim tão mal como parecia no filme, porque no filme ele parecia se estrandosamente mal, mas felizmente isso não aconteceu, então ele, o miúdo pretinho, o miúdo pretinho, encontrou a sua namorada, que teve um filme de um último filme, sem um caso pelo amor da Wonk e o rola, enquanto o rola. enquanto o rola o rola, as personagens desenvolveram-se, teve muito desenvolvimento topando um amizade, ela também não sei o nome dela, uma moça boleira de olhos de zoos que se apaixonou por ela e tentou resolver junto o caso com aquele moço então o seguinte ela resolveu o caso e era uma periódica era uma jornalista da CMM dos pokémons e foi assim que aconteceu o filme a resumido não há spoiler mas é só uma noção o filme transmite muita emoção e os fãs agradaram-se eu vi um filme e os fãs ficaram felizes ficaram contentes ficaram emotivos e emocionantes e foi como aquele filme do do Aladine e não vou falar sobre o Aladine no próximo no próximo próximo o resumo do filme no próximo review do filme e é isso forte abraço até o próximo vídeo e fui